Transcrição divina e o sinismo, e o protestante sobeu Bate o primeiro avião, eu não vou voltar E quem vem pra ficar, pra cuidar de ti É rainha, sofre ali na vida de piatas Mercenário sem direção, eu até sei em são Sim, eu sei, você sempre faz confusão Diz que não, e vem Vem chorando, vem pedir desculpas Vem sangrando, dividir a culpa em nós Sim, eu sei, você sempre faz confusão